Quero falar um pouco dessa problemática desse terreno, onde a Prefeitura propõe uma permuta dessa área, onde vem essa área trazer muito benefício para Patos. E essa permuta tem como objetivo a construção da concessionária Renault na nossa cidade. Ou seja, essa área permutada é parte do terreno. Terreno da Via Leste, uma parte, e a outra parte é do município. A do município é uma pequena parte, mas tem uma grande serventia para ampliação do negócio que vem trazer benefício para Patos. Portanto, a polêmica foi criada de alguns vereadores, até alguém da imprensa, e que estava sendo doada uma área com grande importância. Mas eu até que entendo que ninguém quer ver o patrimônio público sendo doado. Esse investimento está na ordem de 5 milhões de reais, onde vem trazer vários benefícios para Patos. Ou seja, vem trazer emprego, vem trazer rendas, impostos, e isso tudo para o município. E vale salientar, o nosso município já está nessa crise toda, que todos os patroenses são sabedores. E esse investimento nessa ordem, pouca gente tem feito em Patos. E nós acreditamos em Patos. Crer em Patos é uma determinação minha. Eu creio que a nossa cidade prospera. Portanto, espero da Câmara de Vereadores, nessa segunda votação, que todos votem unanimemente. Antes eu tinha proposto a revitalização da entrada de Patos. Essa entrada de Patos eu revitalizaria, urbanizaria, fazia com que a entrada de Patos ficasse bonita. Mas os vereadores entenderam que uma ambulância era mais útil. Portanto, vai ser doado, vai ser doado não, vai ser permutado pela área uma ambulância. E essa ambulância vai servir a classe mais carente, mais pobre. É em torno de 110 mil, 115 mil, mais ou menos aí. É uma ambulância de primeiro socorro, com ar-condicionado, com a parte que dá os primeiros socorros a um doente. Como seja, oxigênio vai ter, vai ter os primeiros socorros. Essa ambulância, ela é composta disso. Essa ambulância vai ter, vai ter os primeiros socorros. Então, vamos lá.